A CIDADE NO BRASIL Cada um de nós pode transformar-te num animal diferente, se fores digna das virtudes que ele representa Se quiseres que eu, Tango Tango, o reino lingo da paciência, te transforme num louva-a-deus, tens de mostrar paciência Obrigada, mas de momento estou sem paciência, lamento Xang, xang, reino lingo da calma Calma? Estás a brincar? Calma com o urso? Grande e forte com o urso! Xang E pronto Obrigada Lady Bear, aparentemente Por agora O que é que se espera que faças com isso? Ainda não sei Muito bem, não é só apanhar-lhe o Jake Xang! Xang! Temos de destruir-lhe o Jake para o desacomatizar Certo O que é que se passa? Eu devia conseguir transformar-me em dragão e obter o controle dos elementos naturais Adorava eletrificar-lhe a armadura com o raio, mas não consigo transformar-me O poder do dragão é o mais poderoso de todos As tuas intenções têm de ser nobres e justas se pretendes usá-lo Claro que as minhas intenções são justas Quero vingar-me do homem que destruiu a minha vida A vingança é o oposto dos valores do dragão O teu discernimento e intenções são obscuros Vingança não é a mesma coisa que justiça Então encontrarei outra forma de vencer Oh! Quem haveria de dizer O Prodigius e o teu Miraculous, os dois no mesmo dia Catatulismo! O meu dinheiro Estás sozinho contra nós os três, Falcão Traça Acabou-se Acabou-se sim, mas para vocês A gente não vai ver o que a gente tem de ser esperado Ouçam-se